Quem tem filho sabe a preocupação que existe com o uso de telas, celulares, enfim. E se existe essa preocupação em casa, imagina na escola. E o Ministério da Educação está terminando um texto de um projeto de lei que deve proibir o uso de celulares em escolas públicas e particulares. Quem traz os detalhes pra gente conta e traz as informações é o Túlio Amante. Fala, Túlio. Olá, olá a todo mundo que acompanha a Band News TV. Pois é, nem que o governo estuda, o MEC estuda, apresentar. Já está decidido, vai ser apresentado esse projeto de lei que será levado ao Congresso Nacional. A intenção do Ministro da Educação, Camilo Santana, é distanciar um pouco os estudantes do estímulo das telas, principalmente durante as aulas. Isso porque, segundo a ONU, é incompatível. Se você somar aluno na sala de aula mais celular, é igual a distração. É isso que um levantamento da ONU traz. A Unesco ainda afirma que essa é uma tendência mundial. Países como Espanha, Portugal, Finlândia, Holanda, todos esses países, Estados Unidos, eles já adotaram algum método pra desestimular o uso do celular na sala de aula. Aqui no Brasil ainda tá uma dúvida referente ao seguinte. Vai ficar proibido entrar com o celular na escola? Vai ficar proibido entrar com o celular só na sala de aula? Como esse celular será retido? Tudo isso vai ser discutido pelo Ministério da Educação, que pretende apresentar este programa ali às vésperas do Dia das Crianças, dia 12 de outubro. Tem um levantamento que é muito interessante. É uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que diz que o uso do celular já é proibido em 28% das escolas do país. Além disso, seis em cada dez escolas adotam algum tipo de regra, como determinar horários e locais específicos pra que o aparelho seja acessado. Entre as instituições que atendem apenas alunos mais novos, a parcela das que proíbem a utilização do celular passou de 32% em 2020 pra 43% em 2023, o que reforça a tese da Unesco, de que é uma tendência. Por não haver uma regulamentação aqui no país, muitas vezes estados e municípios acabam tomando suas definições, muitas vezes também as próprias escolas criam suas regras. O que o governo federal diz que quer é dar um respaldo maior pra que essas escolhas sejam feitas pelos estados, municípios e pela comunidade escolar. Volta ao estúdio. Obrigada, Túlio, pelas informações. Vamos deixar aberto aqui o WhatsApp da rádio, cobre 11-999-592100, pra pais e mães participarem. Você tem filho pequeno, eu não tenho mais filho nessa idade, minha filha já é uma adulta, mas assim, ela não viveu isso, desse vício pelo celular no ambiente escolar. Eu acho que é muito prejudicial. Inclusive o Túlio falou algo que é assim, ah, tá sendo discutido, vai proibir só dentro da sala de aula, eu acho que um dos grandes prejuízos do celular não é só a desatenção na sala de aula. Antigamente era a conversa de corredor, a conversa paralela, o cochicho na sala de aula. Hoje é a tentação de, durante a aula, a criança conversar pelo WhatsApp com um amiguinho, trocar uma fofoca, querer acessar conteúdo que é totalmente alheio à aula daquele momento. Então, tem um grande prejuízo dentro da sala de aula, mas eu acho que tem um prejuízo social no intervalo gigantesco. As crianças, adolescentes, eles não conversam mais. Eles não vão jogar aquela bola, correr pra um lado e pro outro, fazer um esporte, uma brincadeira na hora do recreio. Eles vão pro celular. Se proibir na sala de aula e deixar liberado no recreio, o recreio que já é marcado pelo celular, vira só isso. Então, assim, como é que vai aprender a conviver? A escutar o outro, a trocar ideia, a conseguir se colocar, a falar. Socializar é algo muito importante da escola, pra simplesmente você falar assim, ah, agora é tudo no celular. Então, eu acho que eu, que não tenho lugar de fala nesse momento, porque não tem criança na sala de aula, mas eu acho que é um prejuízo muito grande, seja dentro do horário da aula ou na hora do recreio. Pra mim, é um prejuízo grande. É, e tem a preocupação até com a saúde dos olhos, né? É, a costura, né? Isso, os cientistas, os médicos já vêm alertando, né? Que a exposição maior, em comparação com gerações anteriores, agora é muito maior. E justamente num período de formação, de crescimento das crianças. O Bel tem 10, Adriano. Então, eu tenho muito essa preocupação de deixar muito tempo com tela, celular na mão, eu evito ao máximo. E na escola, ele não tem celular, meu filho não tem celular. E eu pretendo que siga assim durante um bom tempo, porque, na minha opinião, acho que faz mais mal do que bem neste momento, né? Ainda mais rede social, né? Em que a gente tem toda a questão da própria saúde mental. Se é assim pra adulto, imagina pra criança em formação, Adriano. É isso, é isso.